E a qualidade do transporte público de Arasatuba realmente incomoda e muito os passageiros. A concessionária é a única operadora do sistema há 20 anos. Agora um novo plano de mobilidade urbana está sendo elaborado para trazer as melhorias que a população tanto espera. O andador faz parte da vida da dona Maria há alguns meses. Ela precisou usar o auxílio para caminhar depois que ficou presa na porta de um coletivo no centro de Arasatuba. Com o impacto, a idosa teve o fêmur da perna esquerda quebrado e precisou passar por cirurgia. A família da dona Maria procurou a tua empresa responsável pelo transporte público na cidade. Mas até hoje, quase um ano depois do acidente, ninguém procurou a idosa. O dono da empresa mesmo não veio aqui. O gerente também nem veio, nem para falar a verdade, ele nem deu satisfação. Falou que ia dar um andador e até hoje não apareceu com andador e eu também nem sei se eu vou conseguir trabalhar depois. E eu preciso porque eu tenho que pagar aluguel, tenho minhas coisas para me fazer. Ninguém me ajuda, só tenho a ajuda de Deus. Quem precisa usar o transporte público para ir ao trabalho e voltar para casa todos os dias, coleciona reclamações. Principalmente agora, das quatro horas em diante, sempre cheio. Aí vem pessoa de idade, vem mãe que já saiu de serviço, vem mãe com criança, sempre cheio. Sempre lotado, sempre assim, sem condição nenhuma. Isso quando o ônibus não quebra, isso quando o ônibus não atrasa. Esses e outros problemas enfrentados pelos usuários foram discutidos durante uma audiência para elaborar um novo plano municipal de mobilidade urbana. Essa é uma tentativa para melhorar o serviço prestado na cidade. Esta é a primeira etapa do plano que vai ser concluído no mês que vem. Todo o plano vai estar centrado em vias de circulação rápida, para realmente acabar com esse congestionamento que Aracatuba já está apresentando. Então, como são vias de circulação rápida, o que a gente vai dar é condição para os ônibus, para as linhas de ônibus também terem uma circulação bem mais rápida. Com relação ao serviço em si, a gente tem uma série de recomendações de conforto. Aracatuba é uma cidade muito quente, vamos recomendar um ar condicionado nos ônibus. Atua é responsável pelo transporte público de Aracatuba há 20 anos. O contrato vence em dezembro deste ano. A partir daí nós iremos realizar uma nova licitação para a concessão de todas essas linhas atualmente existentes, detalhando o que nós queremos, principalmente a questão dos abrigos, que hoje é uma reclamação constante, a questão da qualidade dos ônibus, a idade dos ônibus, enfim, todos esses detalhes serão inseridos no novo digital. A prefeitura tem que realmente ficar em cima, afinal é a única opção para quem mora na cidade para usar o transporte público. Tem muitos ônibus que eles acabam trazendo de outras cidades, dão um tapa ali no visual, e as pessoas acham que o veículo é novo, mas na verdade é sucateado que teve ali uma reforma antes de começar a rodar. Tem vários ônibus que vêm do litoral norte de São Paulo, de Itanhaém, vem também de Vigia, uma cidade no Pará, onde o mesmo grupo conta com empresas em operação. Então é importante ficar atento e a empresa tem que realmente dar um parecer para a população, afinal as pessoas pagam as passagens e merecem um serviço de qualidade. A Tua informou que será aberto um procedimento interno para verificar o bom andamento da linha citada aí na reportagem da Michelle Bacilar e que os problemas serão resolvidos. A empresa disse ainda que a linha é operada por dois veículos novos e adaptados e que não existe qualquer reclamação de atrasos ou paradas, a não ser por problemas que podem acontecer por conta do trânsito intenso nos horários de pico. Caso os passageiros tenham dúvidas ou reclamações, podem ligar no número 18-3624-9875. 18-3624-9875, que é onde funciona a central de operações da empresa.